Eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante para a vaidade masculina, que eu acho que é o retorno do homem poder se sentir o direito de ter cortes e poder usar produtos direcionados para ele. Eu estou achando o máximo essa volta da barbearia, onde o homem pode se identificar com o seu profissional, que o profissional não vai entender o acabamento, a maneira que o corte masculino funciona, que eu acho que os homens estão bem carentes. Eu acho que é um grande momento e eu estou super apostando nisso também. E que venham os barbeiros, que venham os cortes, que venham os homens mais vaidosos nascem nesse novo momento. Cabelo de Zacarias. Vamos acabar com isso já já. Yes! Para minha alegria também. Toda semana. Corta o cabelo, meu amor. Corta o cabelo, meu amor. Você vai passar a quantidade, você vai espalhar bem na sua mão. Ela rende muito, tipo assim, tem pomadas que não vão render tanto, mas você vai tentar espalhar o máximo que você conseguir, e você vai começar de trás para frente, tá? De trás para frente, e vai passar como se você estivesse lavando a cabeça, sacou? Achei que toca um pouco, tipo, não prendeu o suficiente. Aí você vai pegando de pouquinho em pouquinho, sacou? Aí sim, vi a quantidade que eu peguei, nada, tipo assim, do seu produto. Aí sim você vai, ó, fazendo a finalização. Que é esse aspecto que você gosta, né? Essa coisa meio... Meio cê gosta, né? Meio cê gosta, né? Meio cê gosta, né? Meio tipo, garoto inglês. Meio cê gosta, né? Que é lindo, na verdade. Eu sempre fiz isso, desde mulher. Fui feliz, é... Eu tava órfão de alguém... Que eu gosto de ter fidelidade com as coisas, assim, né? Tipo, a... Ter alguém que eu corte o cabelo há anos. Eu posso falar isso, pô, há anos, eu corto o cabelo com fulano e tal. E eu passei 20 anos cortando o cabelo com a maior pessoa, e ele se aposentou. E eu tava há uns 4 anos, 5 anos, que cortava tudo que é lugar e tal. E acho que agora eu dei sorte. Eu vou encher o saco da Carla aí, de vez em quando. E depois do Ciro, né? Preparado, né? Depois do Ciro.